O Serviço de Inspeção Municipal, sim, vinculado ao Convales, Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas Gerais, reúne 19 municípios da região, agora integra o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB-POA. O título de adesão ao SISB foi concedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na última terça-feira, dia 28 de novembro, em evento realizado na cidade de Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. A aprovação da equivalência do Serviço de Inspeção do Consórcio por meio do selo SISB permite que os estabelecimentos registrados realizem a venda de seus produtos em âmbito nacional, gerando crescimento econômico e garantindo segurança alimentar na mesa dos consumidores. O SISB-POA padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a sua inocuidade, ou seja, incapazes de causar danos à saúde. Com a aquisição do selo de inspeção, os produtores rurais passam a seguir critérios de produção e de qualidade sanitária necessários aos produtos de origem animal. Para o analista do SEBRAE Minas, o Arley Henrique Silva, as agroindústrias passam a servir de modelo para que outras possam se preparar e, a partir de um processo de certificação, também comercializem os seus produtos de forma a nível nacional. Desde o ano 2015, o SEBRAE dá suporte a esse processo, conduzindo consultorias e promovendo missões técnicas para conhecer experiências de outros consórcios que tenham similaridade com a nossa realidade. Essa equivalência muda o patamar da agroindústria no noroeste de Minas Gerais, afirmou o analista. O CONVALES surgiu no ano 2003 como uma associação civil e foi readequado como Associação de Direito Público e Natureza Autárquica, multifinalitário em 2007. Atualmente, o Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas Gerais possui 19 municípios consociados. O serviço de inspeção municipal, sim, é um sistema de controle das secretarias municipais de agricultura que avalia a qualidade na produção de alimentos de origem animal. O SIM está inserido no órgão temático de agricultura e pecuária do CONVALES, responsável pelos serviços de inspeção e notificação, composto por médicos veterinários, engenheiros de produção e técnicos de inspeção. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia. A passagem destaca como a generosidade e a preocupação com os menos favorecidos podem ser uma fonte de bênção, não apenas para aqueles que a gente ajuda, mas também para nós. A mensagem nos lembra que ao negligenciarmos os necessitados e oprimidos, nós desconsideramos não apenas suas necessidades físicas, mas a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para aliviar o seu sofrimento. A compaixão e a bondade não são apenas virtudes morais, mas expressões práticas de amor e cuidado pelos outros. Somos desafiados a não fecharmos nossos corações diante das necessidades dos que nos rodeiam, mas a agirmos com misericórdia e generosidade. Essa atitude de preocupação genuína com o bem-estar dos menos favorecidos é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Além disso, quando nós somos generosos, receberemos generosidade em troca também. Podemos então refletir sobre como nós temos praticado a compaixão e a bondade nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ajudar os necessitados a ser um canal de bênção para aqueles que sofrem? Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural